Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E o prazo vai até o dia 17 de maio, sexta-feira, da semana que vem. As provas do Enem deste ano estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Giovanna tem 17 anos e sonha em ser médica. Vai fazer o Enem pela terceira vez e pretende se inscrever o mais rápido possível. Costumo fazer nos primeiros dias para já deixar lá direitinho, tem que pagar a inscrição. Então, para já deixar tudo arrumadinho, para na hora da prova não ter problema. O Enem criou um novo sistema de inscrição para o Enem 2019. Ele está mais interativo. Por aqui, é possível ficar antenado no cronograma, ler as orientações e consultar as dúvidas frequentes. Para se inscrever no Enem, o estudante deve acessar o site do Enem até o dia 17 de maio. É necessário ter em mãos os documentos de identidade e CPF. A taxa de inscrição é R$ 85,00 e deve ser paga entre os dias 6 e 23 de maio. Mas é bom ficar atento, porque a inscrição só será oficializada mediante o pagamento dessa taxa. E aí